Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como alterar a cor das avaliações do Jureme nos produtos da sua loja virtual e-commerce. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que vamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress. Já estou aqui com ele aberto. E em seguida, nós precisamos vir no lado esquerdo, no menu lateral, até lá abaixo, onde está escrita a opção do Jureme. Então, nós vamos clicar. Será, então, aberto a página do plugin do Jureme. E no lado esquerdo superior, logo de cara, vai aparecer escrito Welcome to Jureme. E vamos ter um botão escrito Gear Start Open Jureme Now. Nós vamos clicar. Será, então, aberto o painel do dashboard do Jureme. E aqui já vai aparecer na opção de Reviews. Porém, o que nós iremos fazer é vir acima, no menu superior. E no lado da direita, no botão de Settings. Então, vamos clicar. E na página de Settings, vai ter várias configurações que a gente pode fazer. E logo na página de Settings, acima tem um novo menu. E nós vamos na opção escrito Review Widgets. Basta clicar. E aqui, logo no começo, vai ter a opção de Widget Color. E é onde a gente vai alterar as cores. Então, a primeira coisa que tem é a cor primária. Então, o Primary Code. Que seria a cor primária, a cor geral das nossas avaliações. Aqui ele está uns verde e água. Então, mais ou menos um verde e água. E você pode clicar e colocar a cor que você desejar. Então, ele tem a paleta de cor. E você pode escolher a cor que preferir. Ou colocar o código da cor, se você tiver. Eu, no caso, vou escolher a cor preta mesmo. Para avaliação, se você quiser, você consegue colocar uma cor secundária. Que seria mais para Black Ground. E abaixo, tem a opção de Add Star Color. Que seria a cor das estrelas. Por padrão, a cor das estrelas vai puxar a mesma cor que você escolheu anteriormente. Porém, se você clicar, você pode escolher uma cor. Eu vou escolher, por exemplo, um amarelo. Que combina com as estrelas. E aqui, ao escolher a cor, ele já vai mostrar qual vai ficar a cor das estrelas. Então, você já consegue ver aqui. Ele vai ficar na cor preta e as estrelas amarelo. E também, você pode alterar a cor das estrelas nas outras páginas. Eu vou copiar esse código para usar a mesma cor. Mas a gente pode vir acima na opção Order Widgets. Embaixo, vai ter Preview Bedded Settings. E aqui, você também consegue alterar a cor das estrelas. Então, basta adicionar o mesmo código. E aqui, vai ficar todas as estrelas de todas as páginas na mesma cor. E prontinho, após alterar todas as colorações. Essas são as cores disponíveis para você alterar no plugin do Julimen. Nas avaliações do WordPress. Basta você salvar a alteração. Então, para salvar, vir no lado da direita e clicar no botão Save Chains. Então, já clicou em Save Settings. Ele já salvou as alterações. Então, aqui, eu já deixei uma página da minha loja aberta antes da alteração. Então, está na cor padrão. Eu vou recarregar a página. E ao recarregar, agora, ele já mudou a cor das avaliações. Então, tudo que antes estava na cor verde e azulada, alterou para preto. E as estrelas, alterou para o amarelo que eu escolhi. E você pode escolher a cor que desejar que você vai conseguir alterar a cor cor corretamente aqui do Julimen no WordPress. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço aqui, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau. Tchau. Tchau.